Bom dia, bom dia, bom Jesus da Lapa! Bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, pessoal, 12 de fevereiro. Hoje vamos sair daqui com o destino da cidade de Espinosa para visitar um amigo lá e também o YouTube. É o Sr. Ramon, vou estar deixando aí na descrição o link do canal dele, se vocês puderem lá dar uma força. Ele é um senhor muito gente boa. E espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos. Fiz com muito amor e carinho, tentei gravar o máximo possível aí. Trazer o máximo de informações. A gente não é profissional aí da... De vídeo, nada disso, né? Tudo amador mesmo. Mas é com muito amor e carinho, pessoal. Então mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o like, porque isso aí ajuda a gente bastante. O YouTube entende que o vídeo está sendo bacana e acaba divulgando aí para mais pessoas. Pronto, celular fixado aqui no suporte, pessoal. Vamos agora pegar aqui novamente a BR-349. Sentido a vitória da conquista, porém... Vamos até Riacho de Santana. Depois eu quero fazer uma rota ali pela cidade de Matina, até sair lá em Guanabi e depois de Espinosa. Eu nunca fiz essa rota, então eu quero fazer esse percursozinho diferente para nós estar registrando e compartilhando com vocês, tá? BR-430. O asfalto está um tapete. Só não tem acostamento. Mas o asfalto está top. Olha, galera, aqui está mais barato, tá? Está R$6,39 a gasolina. O diesel também está R$6,39. O diesel comum R$6,29. O etanol R$4,29. Lá em Bom Jesus estava R$5 o etanol e R$6,79 a gasolina. Depois de Bom Jesus dá lá, porque uns 20 quilômetros? Mais ou menos isso, né? Fica a dica aí, viu? Quem é de Riacho de Santana, fala para nós aí qual é a economia aqui da cidade. O que é que movimenta a cidade aí? Cerâmica. O que é que faz aqui o povo? Mais à frente aí, a 3,5 quilômetros, vamos sair aqui da BR-430. E vamos acessar a BR-573, sentido Matina. Essa rota aqui, com indicação do Sr. Ramon, ele falou que eu vou economizar 30 quilômetros. Então já é uma boa, né? Eu não tomei café na pousada para ver se a gente toma café com o Sr. Ramon, né? Vamos ver se dá tempo. Mas não dá tempo não, porque já são R$6,50. Mas nós tomamos café, café da tarde. De Bom Jesus até Espinoza, são 3 horas e meia de viagem. Eu vou economizar mais 30 quilômetros. Quem sabe aí não consigo chegar até um pouco mais rápido. Vamos ver como é que está a situação aqui da BR-430. BA-573, ó. Mais uma obra do governo do estado. Já tem uma placa ali. Vamos ver se teve obra aí mesmo. Lombada. Isso aqui é de concreto, essa lombada. Nossa, asfalto está um tapete aqui, viu? Tomara que esteja até Matina. Não vamos cantar a vitória antes do tempo, né, gente? Olha o tamanho da lombada. É? É de concreto mesmo. É de concreto essa daqui. Essa lombadinha seca, essa pequenininha, ó. Uma escovinha. Mas é de boa. Nós estamos rodando devagar mesmo. Essa obra aqui está fresquinha, gente. Eu estou vendo aí nas laterais do asfalto até a marquinha do cimento. Seja bem-vindo a Matina, Bahia. Primeira vez que nós passamos por aqui. O asfalto está um tapete, pessoal. Top mesmo até a cidade aqui de Matina. Agora vamos ver de Matina até Guanambi. Você vai estar top. Comenta aí se você já passou de Matina, se já conhece alguém que é daqui. Porque eu não tenho nenhum amigo daqui de Matina. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa cidade. Você já, né? Não. Nem imaginava que tinha. Guanambi, Caetisté sim, mas Matina não. É igual a cidade do Nenê também, Nova Sorri. Nova Sorri, ninguém conhecia Nova Sorri não, rapaz. O exame que botou Nova Sorri no mapa. Fala aí, Nenê. Eu só passava por ali e nem ouvia falar de Nova Sorri. Eu mesmo fiquei pesquisando um bom tempo. Nova Sorri. O bom da cidadezinha do interior é isso aqui, pessoal. Paz. Tranquilo. Com certeza o índice de criminalidade aqui é bem pequeno. Aqui é a continuação da BA 573. Mas já dá pra ver que essa daqui já não tá zero igual a outra que nós passamos aí. A outra tá novinha. Tomara que os cabra também se mexam pra arrumar essa daqui, ó. É, galera. Pegamos um trecho aqui meio... Meio tenebroso. Lá pra trás também, umas crateras gigantes, viu? Ainda não tá pior do que aquela estrada de Rio Real que nós passamos uma vez aí. Agora já tá top lá, né? Aqui choveu muito. Acredito que piorou mais ainda a situação da estrada. Quem já conhece a buraqueira, né? Ou agora eu que não conheço, eu tô indo devagar. Eu vou até deixar esse voozinho passar. O voozinho lá atrás, hein? A gente bora. É, eu não indico ninguém passar por aqui não, tá? Eu tô passando mais pra conhecer. Nunca tinha passado aqui. Eu não me arrependo por onde eu passo não, graças a Deus. Mas quem estiver pensando em economizar esses 30 quilômetros, que tá fazendo essa mesma rota que nós tá aí, né? Pra Espinosa, acho que não vale a pena, não. Deixa esse cara passar, ó. O povo que já conhece aqui é só sucesso, né? E essa maneira que tem as buraquilhas, ó. Eu vou seguindo, né? Vamos seguindo os nativos. Chegando aqui em Guanambi, galera, ó. Tem esse posto aqui, ó. Rancho Alegre. Foi o combustível mais barato que eu cheguei a ver aqui no estado da Bahia, ó. Gasolina R$ 6,9. Etanol R$ 4,29. Gasolina aditivada também R$ 6,9. Diesel S500 R$ 6,27. E o diesel S10 R$ 6,37. Tá vendo essa moto vindo aqui, ó? A moto e o carro, nós já estávamos nesse sentido aí. Aí manobrei. E não dá pra entrar, porque aqui é uma saída de posto, é que eu falo direto, né? Tem que tomar cuidado, porque tem gente que entra pela saída e tal. Não quis entrar pela saída, é lógico. E essa rota que nós fez aí, a BA 573, só foi aqueles buraquinhos ali, é na metade do percurso que tem aqueles buracos. Depois fica tranquilo. Quem é de Guanambi já sabe, né? Dê o likezão no vídeo aí. Se puder escrever alguma informação da cidade aí, pra deixar pra galera vir aí nos comentários. Escreva também. Fala aí qual é o índice aí de criminalidade, de trabalho, como é que está sendo aqui na cidade aí. Ou quem está fora também, sabe aí mais do que eu, que eu não sei de nada, né? Deixa aí nos comentários, pessoal. É muito bom deixar nos comentários que o pessoal lê também. Vou seguir aqui nessa avenida. Aí quando eu sair ali, quando eu estiver próximo de pegar o acesso da BR-122, eu começo a gravar de novo, tá bom? Ó, pessoal, acessamos aqui a BR-122, sentido Espinosa, Minas Gerais. Esse cachorrinho atravessa aqui na maior tranquilidade. Pra que pressa? E daí Bahia, eu nem falei pra vocês a viagem lá de Bom Jesus da Lapa até Guanambi. Nós chegamos ali em Guanambi 8 horas, sem ponto. E de Bom Jesus da Lapa, acho que nós saímos 6 horas, né? Eu acho que foi isso, pessoal. Não me lembro ao certo, tá bom? Vai estar aí no vídeo aí. Vocês devem lembrar a hora que eu saí, acho que 6 horas e... Um minutinho assim, coisa pouca. Tem umas 2 horas de viagem, não é muito longe não. O que eu gosto do GPS é isso aqui, lombada. Às vezes o cara fica distraído aí, não vê a lombada. E o bicho tá ali, tá? Mostrando tudo. Até rato na pista ele mostra o GPS. E o bom que ele tem um comando de voz. Teve até um inscrito aí que comentou. Pelo amor de Deus, não fica falando esse comando de voz aí não, viu? Porque o Tajado fala e é muito chato. Tá ouvindo, né, Tajado? Eu fiz um esquema aqui no GPS, tem um planejamento de viagem. Aí eu criei os caminhos, né? A rota. Coloquei um dia pra Brasília, né? Aí no outro dia eu coloquei de Brasília, Bom Jesus da Lapa. E assim por diante. Bom Jesus da Lapa, Espinosa. Depois de Espinosa, vou pro outro trecho aí e tal. Não vou fazer esse caminho voltando aqui não, viu pessoal? Que eu tenho que fazer esse caminho aqui voltando. Só que eu não vou fazer ele no próximo vídeo aí, no próximo dia de viagem que eu vou lá pra livramento. Eu quero cortar ali pro Caculé. Passar por uns lugares diferentes assim, né pessoal? Ficar pelo mesmo lugar é chato, né? Então vamos cortando outros trechos aí. Até mesmo pra galera que acompanha o canal e é dessas regiões aqui. Eu tenho certeza que o pessoal gosta muito, mata um pouco da saudade. Tem gente que tá aí 5, 6 anos aí sem visitar aí a cidade. E quando a gente passa assim as pessoas ficam muito felizes. Agora estamos em Urandi. Olha a plaquinha aqui, a divisa Bahia e Minas. Só que essa placa de divisa não tem aí. O pessoal derrubou e não colocaram mais. Olha gente, Urandi é uma cidadezinha bem desenrolada, viu? Tem até um prédiozinho ali bem alto. Tá em construção. Não dá pra mostrar pra vocês. A ansiedade de Guia tá bem desenvolvida também, tá? Eu vou parar mais à frente aí. Vou puxar aqui os dois últimos vídeos. E vou mandar alguns salves aí, tá bom? Não tem como mandar salve pra todo mundo. Mas eu tenho certeza que pra um ou outro a gente consegue tá desenrolando aí, tá pessoal? Vou pôr o combustível aqui. Também não tem valor não do combustível. Vou tentar encostar ali. Não ficar aqui na pista. Tem um coco ali, mas não pode parar porque nós já tá já em cima da hora, né? Para pra tomar água de coco porque falta 25 minutos aí pra nós chegar em Espinosa. E o seu Ramon tá esperando a gente pra nós tomar um café da manhã. Era pra mim ter saído mais cedo ainda de Bom Jesus da Lapa. Mas aí não deu, né? Aí tomamos um café da manhã um pouco meio quase café da tarde. Ó, vou encostar aqui. Vou encostar aqui. Não vem ninguém de lá. Pra tá mandando um salve aí, tá pessoal? É o mínimo que a gente pode tá fazendo aí por vocês aí que acompanham o canal. É, gente. É muita gente. Graças a Deus. Deixa eu virar a câmera pra cá. Minha câmera tá fazendo esse barulho aqui, o suporte. Ó, no primeiro vídeo aqui tem 166 comentários. Tá aqui, ó. Vai um abraço aqui pro Leone A3 na BR. O Leone, ele tem um canal. É só clicar aí no YouTube. Leone A3 na BR. É, também pro Antônio. Antônio Pernambuco. Francisco Chagas. O Cláudio Souza, 390. É... Van Denilson Santos. É... Davi... Acho que é Davi... Davi Marques. Paulo Roberto. Quem mais aqui? Geraldo Azevedo. G Pereira. Maria José. Um abração pra todos. Ó, Nenê. Nenê, você vai mandar um abraço pra quem? Pra Maria de quem? Pra Maria de Chiqueta. Um abração, Maria de Chiqueta. Também pra Maria e o esposo, né? Eliana também, que vem comentando aí nos vídeos. Um abração. José Paulo. É... Esse aqui é legal. Vou mandar um abraço aqui, ó. Prazer. Pé de breque na BR50, ó. Achei legal o nome aí, né? Valeu aí. Tá boando a serra. Alex Rodrigues. É... Neudo Souza. O Wilson Silva. Cristóvão na BR. Canal da... Da G6576. Um abração. Um abração. Viagem.com. É... É... Linho na BR. Mapa Brasil. Valeu aí. Esse brother aí sempre comentam. Ele também tem canal aí no YouTube. É... Clarice Mendes. Um abração. É... Gêneson Sobrinho Sobrinho, acho que é assim, Gênes Sobrinho Estou fazendo confusão Porque os nomes aqui, não sei se vai dar pra ver É tudo colado, não tem abreviação não O YouTube é sacana com a gente Geraldo Azevedo De novo, João Costa Hélio Não dá pra ver o resto que é um monte de número Duval Dene, 95, 95 Luciano Dutra, meu parceirão Dando aquela força pra gente aí sempre É o João Cruz André André Souza É assim mesmo, pessoal É tudo embolado aqui, viu? José Nascimento Moreis na BR É um parceirão aí, só clicar lá no canal dele também Então as dicas boas aqui, principalmente da BR 122, né? 122, tem muita dica Que ele passou por aqui Quem mais? Luciano Ferreira Marcos Roberto Geraldo Quem mais? Edson Francisco Manuel Bispo Esse salve aqui, pessoal É pra galera que tá Comentou aqui no primeiro vídeo, tá? Não é no vídeo preparativo, não Depois eu mando mais salve aí, tá bom? Vou mandar mais uns dois aqui, ó Romácio na BR Vixe, esse aqui é difícil, velho Ladislan É os nomes com tudo embolado aqui, galera Nossa, esse aqui tá Você lê ainda, né? Esse aqui É Ladislan Moraes Acho que é isso Landislan Moraes Diferente, hein? Que é tudo embolado, gente É de verdade, hein? Pode ver os comentários aí Vocês mesmos aí Com os nomes das pessoas É assim, ó É tudo por isso, hein? São Paulo Roberto Daniel 2156 Gil do Silva Parceirão aí Valeu Valeu, um abraço É isso aí, pessoal Vamos mandar a marcha aqui, tá? É o mínimo que a gente pode estar fazendo aí Aos pouquinhos nós vamos Pegando o jeito aí De mandar os salve pra vocês A gente fica devendo muito salve aí Pessoal, pede bastante Tem o Erivelto Que me pediu um salve também E a esposa dele Sempre tá assistindo o vídeo aí Tem o meu charé também O Luiz Que pediu um salve E vamos passar aqui Que a divisa tá logo ali à frente Preste bem atenção aí, viu? Na qualidade do asfalto Aqui no estado da Bahia Cruzando essa ponte aqui Que não tem placa Não tem nada Já é o estado de Minas Vamos ver a diferença do asfalto, ó Vamos começar com o asfalto muito bom Parece que os caras arrumaram aqui, ó Novinho tá o asfalto Novinho não Tá bom, né? Novinho aí já é demais Não tem placa de divisa Não tem nem como a gente tirar uma fotinha aí pra registrar Vamos mandar fazer uma placa pra pôr aí É o jeito Nem do lado de Minas Nem do lado da Bahia tem Mas tem uns coco ali, ó Coco, é? Coco é um burro? É um burro? Ah, vou comprar um burro, velho Vou querer um burrozinho desse aí Você tem dinheiro trocado aí? Esse é um burro? Olá, tudo bem? É um burro? É um burro? Tá quanto? Sete Sete reais aí, né? É Legal, é docinho esse aqui? É Obrigado, viu? Mas é barato demais Olha o asfalto aqui Já começa a trepidar um pouco É, mas vou chupar eles tudinho Parece que tá docinho Eu posso saber aí, né? Pessoal, ver a cor do um burro? Bem amarelinho Ai, que delícia É, só botar de morio aí numa candida É Quem já chupou um burro? Comenta aí Quem gosta de umbusada? Girar a câmera aqui Que tá meio suporte O bicho tá meio Parecendo uma cabra, né? Só vem É isso aí, ó Asfalto de Minas Tá trepidando bastante Aqui a câmera tem estabilização de imagem Vocês não percebem muito Mas se eu desligar a estabilização de imagem Vocês vão ver Como é que tá a trepidação aí, tá? Eu vou desligar E vou mostrar pra vocês aí Como é que tá A situação real Ó, pessoal Dá pra ver? Como é que fica Sem a estabilização de imagem? Só tem que ficar trepidando aqui Mas só tá bom Não tá ruim não Essas câmeras aqui É muito boa Muita gente grava E acha que é o suporte Que é ruim Mas não É a câmera que tem que ter O sistema de estabilização de imagem, galera Mas uma dica aí Que eu dou pra quem quer Gravar, né? Como é que fica a imagem aí Talvez não esteja tão ruim assim Porque a câmera em si Ela já é uma câmera de ação Mas eu desliguei aí A função De estabilização de imagem Pra vocês verem Na Bahia o tapete Tava um tapete o asfalto, né? Na Bahia tava um tapete mesmo Um asfalto bom Não tinha essas Trepidaçãozinhas Mas nada que mate ninguém, tá? Aqui tá de boa Dá pra viajar tranquilinho Conseguiram ver aí a diferença aí da câmera? O que vocês acharam? Com estabilização É do jeito que tá agora Fica tipo um arco-írisinho aí também Na imagem, ó Não é a câmera não É o filtro, tá? Pra filtrar aí o reflexo do Do painel Fica um pouco azul a parte de cima aí Mas nada também que Que não dê pra assistir aí Fica de boa Dá pra assistir tranquilo É melhor do que o reflexo O reflexo atrapalha mais ainda Vamos dar cratera aí, pessoal Ó Eita Cratera gigante Vamos sair aqui da 122 Fazer esse retorno Vai entrar aqui em espinosa Esse buraquinho aqui Cadê o governador de Minas? Cadê o povo? Vai ajeitar aqui a 122 A 122 tá feia na foto Ó o portalzinho, neném Vamos tirar uma foto Vou tirar uma foto aqui, pessoal No portalzinho de espinosa E depois a gente volta aí Com mais um Um videodó Bom dia, bom dia, espinosa Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia O sol tá daquele jeito, pessoal Rachando, viu? Ó, peguei a câmera aqui Mudei o filtro Mas continua o mesmo arco-írezinho Aí em cima da imagem A câmera tá pegando fogo, pessoal Pegando fogo mesmo Vou até ligar um pouco O ar-condicionado pra cima Pra ventilar um pouco ela aí, né? Porque essas câmeras não tem Sistema de ventilação Aí acaba esquentando muito E desligando Apesar que a Hero 12 Até presente No momento Não desligou nenhuma vez Mas as outras câmeras Que eu tive aí A Hero 7 Hero 9 Hero 10 Elas desligavam Quando esquentava muito Não aguentava o tranco, não Bem rio disso O tamanho do buraco Você escolhe de qual buraco Você quer passar Cadê o prefeito? O prefeito de espinosa Tá onde ele, hein? Onde que tá? Aqui acho que já é obra Do prefeito Lá na 1, 2, 2 É o governador Que tem que chamar a obra Mas aqui é o prefeito Cadê o senhor, prefeito? Tá curtindo carnaval Tá fazendo obra na cidade aqui Deixou esses buracos A esposa de seu Ramon ali Dona Ledia O pessoal acompanha a gente Há muito tempo aí no YouTube Pessoal, há muito tempo Vou descer aqui E a gente desenrola aí As filmagens aí, tá bom, pessoal? O argão tá parado aqui Em frente à casa do senhor Ramon Obrigado, é que eu me sinto em casa A casa é pequena Mas o coração é grande Isso aí Eu falei pra ele Uma hora eu apareci com a neném E a Sofia Ele não acreditou A Sofia chegando com a Ledinha Olha o tamanho da moto Olha só Eita, essa menina é desenrolada, viu? O senhor Ramon e a Ledinha aí São viajantes também, pessoal E aí, Sofia, como é que foi? Ficou com medo, não? Não Ó, pessoal Isso aí é o casal anfitriões aí de hoje Tá hospedando a gente aqui na casa deles É o senhor Ramon Já tinha mostrado no começo do vídeo E a Ledinha Vocês viram, né? Olha o tamanho da moto aí Que ela tava pilotando Motinha Motinha nada Ó, muito obrigado aí Pela hospedagem Nossa, Mara Não conhecia a neném de vista presencial A Sofia Mas valeu Como se tivesse conhecido há anos Não é, neném? Eu quero dizer que me conhecia Nem, nem Sofia Você já conhecia Já conhecia Eu já fiquei aqui Mas valeu a pena Cada um Quer dizer, tá valendo, né, neném? Cada um Sempre quando eu vim Vai ter seu pirão de galinha Vai estar guardado É isso aí Eu já vim aqui uma vez, pessoal Já falei no canal Já viajo de moto, né? E eles dois aí são São motociclistas Viaja junto Ó, a moto deles ali Que eu tinha falado pra vocês Essa daqui é a evolução Que o senhor Ramon falou A gente começou, né? Um macaquinho Aí foi mudando É, homem sapes Estalop Acho que é Estaloptex, né? Lembro mais Quando eu estudei Enfim Agora nós estamos nesse patamar Essa daqui é a nave dele Shadow 750 Vira e mexe aí Bate a louca nele aí Mete em marcha Vai pra praia Aí fica muita gente Falando Ah, andar de moto É doideira Adotar, né? Não juntei nenhuma Seu amor, você tá há quantos anos? 59 59, é? Aí eu vejo Eu vejo um tal de Moraes aí Dizendo Me livre de andar de moto Você sabe o que é Moraes, né? Você vai comprar alguma Aquele repórter da Globo Lá, o apresentador Você não sabe a maior Aproveitando, né? Quem vê seu canal aí Realmente Essa rota aí É a rota do Moraes É a rota do Moraes, né? Ele fez essa rota aí Mas na época Ela tava mais ou menos Quem for fazer essa rota aí Da BR 251 Até aqui Espinosa Que tá na divisa MG Bahia Vem com cuidado Tem muitos buracos Por conta da chuva Principalmente Ó Vou dar Da 251 Até Janaúva Tem buracos Mas buracos grandes É poucos Mas buracos grandes Agora de Janaúva Até Monte Azul Aí sim Aí buraco gigante E daqui Monte Azul Que é 30 km Tem buraco Mas nem tanto Mas tem buraco E evitar a noite Né, seu amor? Acho que a noite Estourar um pneu É a pessoa ficar na mão É isso aí, pessoal Apresentando um pouco Aqui sobre eles Hoje é um dia Como eu venho falando Nos vídeos Amanhã eu vou começar Um outro vídeo Que nós vamos Pra um lugar bem legal Que eu não vou falar Pra vocês ainda Então se prepara Pro próximo vídeo nosso Ele vai levar a gente Num lugar bem bacana Eu conheci uma outra pessoa Que veio de São Paulo Também Eu não vou falar nada Eu vou deixar Pro próximo vídeo Né, seu Ramon? E hoje vamos passar O dia aqui com eles Bater no papo O senhor Ramon Tem um canal Vou deixar na descrição Aí, tá? E se inscreva Tem TikTok Tem TikTok também? Tem tudo, meu irmão Isso aí Procure aí Ramon Drone Moto Se inscreva no canal E inscreva lá Eu vim aqui Através do Luizinho Que eu vou ficar Ó, muito satisfeito Aí, beleza? Cadê nosso almoço? E depois Almoço Do jeitinho que nós gostamos Ó, arrozinho fresquinho Arroz 21 furo Aí sim, viu? Pirão? Não acredito, não Pirãozinho Macarrãozinho Macarrão Vilma Aí sim É a marca Vilma, é? Eu vou alimentos com vocês No bom momento Isso Ah, o senhor Ramon Ele trabalha com Com a empresa de alimentos Eu, pessoal Por isso ele tá falando isso aí, ó É o Caipira? Dizem que é Dizem que é É Caipira Dá pra ver que é Caipira mesmo Feijãozinho Feijãozinho E deixa eu ver aqui É feijão, mais feijão? Acho que é o frango, né não? Uma rabada Uma rabada? Oh, meu Deus do céu Tá guardada pra você Não acredito, não Tá vendo aí, né? Eu adoro rabada Você já viu? Nós comemos uma dessa daí Tem o quê? Uns sete anos Eu acho Mais ou menos Nós comemos uma rabada É, faz muito tempo Que nós não comemos isso aí Rabada de boi Top demais É só agradecer Agora eu vou Parar de conversa Que eu vou comer Um abraço aí A todos os seguidores De Luizinho Um abraço mesmo Isso aí, estamos Estamos aqui por Espinosa No Norte de Minas Isso aí Valeu, seu Ramon Tchau Tchau Tchau